Ainda falando de coisa boa, vamos falar daquelas coisas que deixam o coração da gente quentinho, ainda mais essa época do ano que a gente já está mais sensível. É verdade. A gente vai conversar agora com o Bruno Patrese, ele que está junto, porém à distância, e fala ao vivo conosco numa entrevista online. E o assunto, a pauta agora, Totó, é solidariedade. Mais uma edição da campanha Faça Uma Criança Feliz. Bom dia, Bruno. Faça Uma Criança Feliz. Há quanto tempo vocês estão fazendo criançada feliz aqui em Três Lagoas? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Casa e Sul e todo o grupo RCN. Bom dia, Totó. Bom dia, Tati. Pois é, são nove anos de campanha, nove anos de projeto, nove anos fazendo a alegria da criançada mais carente aí da nossa cidade de Três Lagoas. E, claro, desde lá atrás, nove anos atrás, o grupo RCN apoiando essa causa tão maravilhosa, tão justa que é essa campanha de arrecadação de brinquedos. Legal, Bruno. Como é que surgiu esse projeto, há nove anos atrás? É, eu trabalhava no trabalho que eu tinha na época, me proporcionava muito tempo vago, né? Eu entrava só no peito do noturno, então eu ficava o dia inteiro vago. Então eu falei, eu preciso ocupar minha cabeça com alguma coisa, né? Vou começar a arrecadar brinquedos. E foi onde eu tive a ideia de começar a arrecadar brinquedos. Na nossa primeira campanha, a gente arrecadou brinquedos novos e usados, né? A gente recebeu carrinho sem rodinha, boneca sem perna, então a gente, ursinho, tivemos que lavar, arrumar, embrulhar. Então começou, a ideia surgiu daí, né? De ocupar o tempo com alguma coisa produtiva, alguma coisa que transforme a vida de alguém para melhor, com certeza. Transformar a vida de alguém, né? Através a vida de pessoas também. E tem conseguido, hein? Demais. Ô Bruno, fala pra gente assim, nesses nove anos em média, né? Quantos brinquedos que vocês conseguem arrecadar? Qual que foi aí o recorde também nesse projeto? Olha, é difícil, viu? Uma pergunta bastante ousada a sua, mas eu vou começar agora a marcar tudinho aí, você pode ter certeza. Mas são muitos brinquedos, muitos, muitos, muitos mesmo. Só na primeira edição, que foi há nove anos atrás, essa que eu estou te falando, foi quase 800 brinquedos arrecadados, né? Cerca, aproximadamente, de mil brinquedos arrecadados. Então são muitos brinquedos mesmo que a gente arrecada e consegue entregar. E fora, assim, a quantidade de brinquedos que a gente consegue entregar, é o número de crianças que a gente consegue alcançar também, né? Porque a gente acaba não entregando, conforme os anos se passaram, a gente não entrega só brinquedo, né? Eu costumo dizer que a gente leva alegria, a gente leva picolé, a gente leva sanduíche, refrigerante, a gente leva tudo isso pra criançada também. Ô Bruno, fazendo uma conta rápida aí, você falou que teve ano que chegou aí 800 brinquedos. Se a gente tirar isso como média e fazer uma continha bem rapidinha, 800 vezes 9, já há nove anos, quer dizer 7.200 brinquedos que vocês já distribuíram nesses quase 10 anos. Eu pensei que você era de humanas. Não, mas... Fazendo uma conta daquela. Você acha que essas coisas a gente faz de cabeça? De jeito nenhum. Ai, ai, sou totalmente limitada. Mas Bruno, as crianças que são contempladas, é da cidade inteira, todos os bairros? Não, não, Totó. Eu escolho um bairro, o mais carente da nossa cidade, eu faço um estudo pra isso, né? É uma região ali que tem mais necessidade, seja de infraestrutura, ou seja, do que seja lá, eu escolho esse bairro, escolho assim, né? Devido a esses agravantes aí. E eu fiquei... São nove anos de campanha. Foram sete... Isso. Sete anos foram lá no bairro Jardim das Hortências, que era um bairro bastante carente, mas graças a Deus esse bairro se desenvolveu, acabou saindo aí desse critério. Então, é o segundo ano, esse ano de 2020, é o segundo ano que eu vou fazer ali no bairro Jardim das Primaveras, que é aquele bairro ali, que é ao lado ali da Unê, é um bairro bastante carente, né? Eu costumo dizer que ali é carente até de sombra, que não tem uma árvore sequer ali, é onde tem aqueles barracos ali, e, inclusive, tem umas casinhas que começaram a ser construídas ali agora, umas casinhas para aquela população que mora ali. Então, é um bairro bem carente ali no Jardim das Primaveras, né? Que faz dois anos, foi o ano passado lá, e esse ano agora, em 2020, é o segundo ano ali que a gente vai fazer essa campanha dos brinquedos ali. Então, é baseado na carência, nas necessidades que o bairro tem. Eu não daria conta de... É até um sonho meu um dia conseguir realizar na cidade inteira, mas a logística é grande, são muitas crianças, e quem sabe um dia a gente consiga atingir essa meta aí, que é entregar na cidade inteira. Verdade. E lá, né, Bruno, nesse bairro aí das Primaveras, a população de criança é bem alta, né? Bem grande, né? E eu que já estive por lá algumas vezes fazendo reportagem, é criançada bastante, viu? Ô, Bruno, fala pra gente, quem quiser colaborar, a gente pode doar? É só brinquedo? É só brinquedo novo? Como que a gente pode fazer parte também dessa campanha contigo? Maravilha. Quem quiser doar, pessoal, pessoal que tá assistindo a gente, tocou no seu coração, quiser doar, né? Lembrando que um brinquedo é muito importante pra vida do crescimento de uma criança, né? É no brinquedo ali que ela se espelha em ser médico, em ser bombeiro, em ser policial militar, ali que ela desenvolve o seu futuro precocemente, né? Assim dizendo. Ali que ela vai pegar esse brinquedinho no momento de lazer dela e vai falar assim, não, é isso que eu quero ser, pelo menos, uma ideia, né? Então, você que tá nos ouvindo, nos assistindo, quiser fazer a sua doação, a gente tá trabalhando só com brinquedos novos, tá? Você pode deixar a sua doação em um nosso ponto de coleta, que fica lá na My Toy Brinquedos, lá no centro, ou ali no MG Beleza Estética, na Circular do Lagoa. Ou também pode estar mandando, né? Hoje em dia, com redes sociais, pode estar mandando no WhatsApp pra gente, que a gente vai buscar sem problema nenhum. Ah, Bruno, mas eu tenho um brinquedo usado. Tá em bom estado? Se tiver em bom estado, eu aceito, não tem problema nenhum. Tem muitas crianças que não tem nada, não tem nenhum brinquedo. Então, a gente acaba até pegando esse brinquedo usado em bom estado, tá? Mas a prioridade é brinquedos novos, são brinquedos novos. E o mais importante, é de qualquer valor, pessoal. Às vezes, como a gente tem o nosso ponto de coleta lá no centro da My Toy, o pessoal pensa, ah, é meio caro lá. Não, pode ser de qualquer valor. Você pode ir lá no 99, comprar o seu brinquedo. Se você for em São Paulo, pode comprar lá no Brás, pode comprar no Camelô. Fique à vontade. O que importa é a sua ação, a sua doação em querer doar. Não importa o valor. Maravilha, Bruno. Não precisa da Hot Wheels, não. É, de boa. Aliás, a criança, eu acho incrível, uma criança faz ali, de tampinha de garrafa, faz uma brincadeira muito legal, né? Você já viu aquele meme de que as mães gastam aqueles horrores com brinquedos super pedagógicos, não sei o quê, mas o brinquedo favorito da criança é o controle remoto da TV? Exato. Eu já dei presente para uma criança, achando que ia baixar... Abafar. Abafar, ele gostou da caixa. É incrível. Mas, Bruno... A simplicidade da criança você é o grande mote, né? Mas, Bruno, quando é que vai ser a entrega desse ano aí? Totó, a gente marcou a entrega, a entrega está marcada para o dia 22 de dezembro, terça-feira, tá? Às 16h30 da tarde vai ser a entrega, a gente vai estar lá fazendo a alegria do criançado. Nós iremos arrecadar até o dia 21 de dezembro, segunda-feira, mesmo porque eu preciso de um tempinho para... Às vezes tem algum que tem que embalar, né? Classificar, ser masculino, ser feminino. Então, assim, dia 21 a gente recolhe e dia 22 a gente faz a entrega. E é claro, com a presença de vocês lá. Maravilha! Maravilha! Pois é, ainda dá tempo, né? Hoje é dia 9 até o dia 22, que é quando vai ser a entrega. Claro, não vamos deixar para a última hora, né? Dia 22 é entrega, vamos antecipar um pouquinho. Só reforçando, então, todas as informações aí do Bruno para quem está chegando agora, é a ação. Faça uma criança feliz, a prioridade, como o Bruno falou, são brinquedos novos, mas brinquedos em bom estado também são muito bem-vindos. Pontos de coleta, MyToy, MG Beleza Estética, né? Que é aquele salão ali perto da Lagoa Maior, e também pelo WhatsApp e redes sociais. O Bruno Patrese está aí em todas as redes sociais, figura pública aqui em Três Lagos, todo mundo conhece. Lembrando que a entrega vai ser no dia 22 de dezembro. Uma última pergunta, Bruno, se eu quiser acompanhar essa entrega, claro, esse ano, ano de pandemia, tudo muito diferente, com mais limitações, mas eu consigo acompanhar? Tati, devido à pandemia, provavelmente, eu acho que não, infelizmente, mas se você quiser ir, se a pessoa falar assim, ah, Bruno, eu quero muito ir, não tem problema, pode ir, desde que mantenha a distância, esse ano, foi até bom você tocar nisso, vai ser uma entrega de brinquedo diferente, né? Dessa vez, nós não vamos estar aglomerando lá, como a gente sempre fez, a gente se aglomerava ali num espaço ali, e fazia ali a entrega do lanche, do refrigerante, dos brinquedos. Não, esse ano, nós vamos passar de casa em casa, né? Eles vão ser, já foram, aliás, aconselhados a ficar esperando dentro das suas casas. Como lá é um bairro pequeno, não é um bairro muito grande, nós vamos passar de casa em casa, entregando os brinquedos e posteriormente o lanche, a bebida, né? Mas quem quiser ir e quiser ficar de longe, assim, acompanhado, de máscara, tomando os devidos cuidados, né? Que a saúde pede por conta dessa pandemia, é bem-vindo sim, pode ir sim, com certeza, ver de perto é diferente, né? Eu sei bem como é que é isso, eu sou muito dessas, assim, eu gosto de sentir, de estar ali, de estar vendo, porque você está lá, você vê a emoção das crianças, não tem preço não. De estar ali,